A gente continua no Noticiário Internacional, a missão Mulheres do Agro segue percorrendo o meio oeste americano. Em uma das agendas técnicas, conheceu uma multinacional do setor de nutrição de plantas. Na liderança da empresa, uma mulher com mais de sete décadas de experiência no agronegócio. E a Lilian Munhoz mostra pra gente agora toda essa história. Em Springfield, na capital de Linóis, as mulheres da missão aos Estados Unidos tiveram contato com uma importante liderança do agro norte-americano. Aos 98 anos, dona Evelyn esbanja simpatia, humildade e vitalidade. Até hoje, ela é ativa no conselho de administração desta empresa, que fundou em 1953 e fez questão de nos receber. Estava muito feliz em ver tantas mulheres juntas em busca de conhecimento. Quando eu comecei, tinha poucas mulheres na agricultura. E eu estou muito animada em saber que no Brasil, as mulheres estão trabalhando tanto quanto os homens. Aqui nos Estados Unidos, mais mulheres estão se envolvendo em várias funções. E a educação é importante em muitos trabalhos. A empresa de nutrição foliar fundada por dona Evelyn tem feito história nos Estados Unidos e está crescendo no Brasil há sete anos. Duas mulheres que participam da missão, a Patrícia e a Amanda, atuam na unidade da companhia no Brasil. O presidente norte-americano, Rick Brandt, me diz que, na visão dele, Brasil e Estados Unidos são bem parecidos. A empresa tem planos de investir mais e busca o crescimento aliado à diversão ao mesmo tempo, porque, segundo ele, isso é muito importante. Os planos de crescimento no Brasil são ambiciosos. Eu diria que a gente acabou de inaugurar a nossa fábrica 2 no Brasil, agora dia 14 de julho passado. E estamos planejando começar a nossa fábrica de biológico no primeiro trimestre do ano que vem. Também na unidade do complexo industrial lá, Gleim Brandt, em Cambé. Depois, tem muitas outras empresas do Grupo Brandt que a gente está pensando em levar para o Brasil, como a área de tanques, como a área de irrigação e drenagens. E a gente está pensando em levar para o Brasil, que a gente está pensando em levar para o Brasil.